Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias As diretrizes e metas do Plano Estadual de Educação As implicações sociais da redução da maioridade penal Belém recebe a visita de descendentes do pesquisador Emílio Guilde E no quadro de direitos vamos saber o limite de uso das redes sociais no ambiente de trabalho Hoje é quarta-feira, 8 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação No último dia 23 de junho foi aprovado o Plano Estadual de Educação Que deve ser cumprido ao longo de 10 anos O plano traz diretrizes e metas para a melhoria na qualidade do ensino no Estado O Plano Estadual de Educação lançou diretrizes e 20 metas Para serem cumpridas dentro do prazo estabelecido Entre as principais diretrizes estão a erradicação do analfabetismo A universalização do atendimento escolar E superação das desigualdades educacionais O Plano Estadual de Educação Ele é um documento que orienta toda a materialização da política educacional no Estado do Pará Então é a partir do Plano Estadual de Educação Que todo o sistema de ensino do Pará Ele vai não só planejar, mas também operacionalizar as suas ações no âmbito da educação no Estado Sempre com a finalidade de proporcionar esta demanda para a sociedade O Plano Estadual foi uma articulação do Plano Nacional de Educação Que foi promulgado no ano de 2014 e estabelece diretrizes e metas para serem cumpridas até 2025 O Plano Estadual tem metas que priorizam os ensinos infantil, fundamental e superior E toda a população será beneficiada Quando o Plano Estadual aponta para a universalização da pré-escola Com creche, com a pré-escola propriamente dita Que é o processo de alfabetização dessa criança Eu creio que essa criança vai entrar no ensino fundamental Com o nível de cognição, com o nível socio-afetivo Com o nível de compreensão já um pouco da realidade Bem melhor para que ela possa ter o seu percurso de escolarização sem interrupção Uma outra meta também que eu destaco como importante É a universalização do ensino fundamental Nós sabemos que no Estado do Pará nós ainda temos aproximadamente 2 a 3% De crianças na idade de 6 a 14 anos fora da escola E é o desafio grande para o Estado do Pará É universalizar o ensino fundamental Assim também como universalizar o ensino médio Que é para a população de 15 a 17 anos É apontado também a ampliação da oferta da educação superior no Estado do Pará Através das instituições de ensino superior Especialmente as instituições de ensino superior pública Aí há necessidade também de fazer as articulações Para que a Universidade do Estado do Pará amplie a sua participação Nos diversos municípios do Estado do Pará Na formação não só na licenciatura Como também nas outras áreas do conhecimento Para que a execução do Plano Estadual de Educação tenha êxito Os professores serão qualificados Dentro das diretrizes do Plano Estadual de Educação Está prevista a valorização dos profissionais da educação A Secretaria de Estado de Educação Particularmente por meio do Pacto pela Educação do Pará Ela já vem não só planejando Mas vem efetivando a formação continuada dos professores Com a finalidade deles desenvolver as suas habilidades No campo teórico, no campo metodológico, no campo didático Para que também tenha esse retorno à sala de aula Os nossos gestores escolares também Na pessoa dos diretores das escolas Dos técnicos em educação Há um planejamento para que eles possam Desenvolver melhor as suas atividades A participação dos pais é fundamental para a execução do Plano O Plano Estadual de Educação é uma lei É uma lei estadual E esta lei, ela precisa Ela precisa ser cumprida Efetivamente E para que ela possa ser cumprida A participação popular é fundamental Para que essa lei se efetive de fato No Estado do Pará Por isso que a participação dos pais é importante Não só no sentido de De dialogar com a Secretaria de Estado de Educação Mas de exercer de fato a sua cidadania Exercer de fato a democracia Participando, dialogando com o Estado Para que possa ter um reflexo maior Da operacionalidade da lei Para a Secretaria de Estado de Educação A expectativa é que este plano seja um avanço na educação A partir do Plano Estadual de Educação Nós já temos um documento orientador Para a política educacional Com a materialidade do plano Fica muito mais fácil Não só nós gestores da rede estadual Como os gestores da rede municipal Planejar a ação educativa Com a finalidade de atender Aquela meta que foi prevista lá no plano Ou seja, a gestão Ela com enfoque nas metas estabelecidas Fica bem mais Dá bem mais clareza Não só no planejamento Como na ação Como na concretização Das atividades educacionais A desativação do lixão do Aura É um assunto que vem sendo discutido amplamente Desde o final de junho Belém deu um passo para o cumprimento Da política nacional de resíduos sólidos Que determinou a extinção dos lixões a céu aberto Em todo o país E a substituição por aterros sanitários Caroline Guimarães conversou com o promotor De meio ambiente do Ministério Público Estadual do Pará Raimundo Moraes Sobre essa desativação E as condições de implantação do aterro sanitário Para entendermos como todo esse processo acontece Está aqui ao meu lado Raimundo Moraes Ele é promotor de meio ambiente de Belém Doutor, muito obrigada por conversar conosco Primeiro, o que as pessoas precisam ter em mente a partir de agora? Nós estamos num processo de transformação Que iniciou formalmente com a lei da política nacional de resíduos sólidos Em 2010 Mas que já era uma necessidade da humanidade como um todo há muito tempo Que é exatamente a necessidade de se aproveitar melhor os resíduos De dar um tratamento adequado à sua deposição final De deixar de tê-lo como um problema Mas sim como uma oportunidade A transformação Uma oportunidade de inserção de pessoas Que hoje têm uma dificuldade grande de sobrevivência E trabalham em condições indignas Elas sejam inseridas, de fato, no processo De uma forma adequada, em condições adequadas Agora, o Aura, ele não está desativado ainda? Esse é um processo O Aura tem quase três décadas E é um processo que nós vamos desmobilizando ele gradativamente Então a sociedade precisa saber que o processo de desmobilização Inclui não só a não deposição de resíduos de origem doméstica ou industrial Mas também a recuperação dessa área Agora, com relação às pessoas que trabalhavam no Aura, os catadores Como fica a situação deles? Essa foi uma preocupação desde o início muito grande E eles estiveram com a gente discutindo há mais de dois anos o termo de ajustamento Depois discutindo a estratégia final agora Então a importância é exatamente de retirá-los daquela condição de trabalho inadequada E eles irão trabalhar em um centro de triagem Com segurança, com higiene, com equipamentos adequados E recebendo os resíduos já separados, não misturados Resíduos secos Eles vão fazer a separação final e a destinação para a venda Tem alguma outra consideração que o senhor gostaria de fazer? Que as pessoas levassem, dessem mais importância? A estratégia que vai iniciar pelos bairros de Nazaré, de Reduto, Batista Campos Onde serão iniciadas as coletas seletivas Além desses bairros onde será iniciada a coleta seletiva Em outros locais da cidade haverão pontos de coleta Que poderão ser utilizados pelos cidadãos para destinar o seu resíduo Então o que nós pretendemos é que esse processo gradativamente ocorra Num processo e num ritmo acelerado Que possa cada vez mais incluir mais áreas da cidade E mais gente trabalhando nisso Mais gente sendo inserido a partir desses recursos A colaboração dos cidadãos nessa separação é fundamental Muito obrigada por suas informações Nós acabamos de falar com o promotor de justiça de meio ambiente aqui de Belém Raimundo Moraes Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E o lixão do Aurá foi desativado no último domingo Um novo aterro sanitário passará a funcionar em Marituba Na região metropolitana de Belém A empresa responsável pelo aterro informou que no prazo de seis meses Uma usina de triagem estará funcionando no local E segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos O lixão precisava ser fechado Pois contaminava o meio ambiente A área do novo aterro tem 100 hectares Mas a parte onde o lixão é depositado Corresponde ao tamanho de um campo de futebol Moradores e catadores realizaram protestos no último final de semana Eles questionam as condições de instalação do novo aterro sanitário em Marituba As redes sociais passaram a fazer parte do cotidiano da maioria das pessoas Em todos os lugares se vêem internautas conectados em seus celulares ou tablets Mas qual seria o limite de uso desses dispositivos no ambiente de trabalho? Esse é o tema de hoje do nosso quadro de direitos com o advogado Paulo Barradas É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre as redes sociais Que são uma extensão das relações interpessoais Do dia a dia, do cotidiano E acabam influenciando também nos direitos das pessoas que utilizam essas plataformas A você de casa que quiser participar conosco Você já sabe que o número é o 4006-9211 O advogado Paulo Barradas vai explicar pra gente Até onde vão os limites da exposição, não é doutor Paulo? Nas redes sociais e que podem influenciar ou não nas relações de trabalho, por exemplo Eu pergunto pro senhor Até que ponto uma empresa que está contratando profissionais Ela pode recorrer às redes sociais, por exemplo Para checar o perfil daquele profissional que ela almeja pra sua empresa? Tem feito isso e tem feito constantemente Entenda, o perfil nas redes sociais A nossa expressão na rede social é uma expressão pública Quando a gente sai de casa, a gente não muda o padrão da roupa que a gente usa Porque a gente vai passar para um local público Vai sair de uma seara privada para uma seara pública A rede social do mesmo jeito A rede social é uma expressão pública de nossa personalidade Então, nada mais natural do que a empresa que pretende conhecer Aquela pessoa que se apresenta para uma vaga de emprego Nada mais natural do que a empresa vá pesquisar Como é a imagem pública dessa pessoa Como ela se comporta Daí é muito importante a gente ter cuidado Do que é que a gente posta na rede social As pessoas, às vezes, quando estão irritadas com alguma coisa Postam impropérios Postam coisas agressivas Postam até palavrões Ora, depois você vai se acalmar Você vai ficar tranquilo Mas aquela postagem vai permanecer lá Algumas pessoas nas redes sociais Postam coisas que não deviam Postam agressões gratuitas Postam coisas desarrasoadas Às vezes, motivo de um momento Isto tudo vai ficar lá registrado E no futuro pode ser pesquisado Então, a gente tem que ter muito critério Muita parcimônia Para interagir nas redes sociais Entenda que quando o que a gente posta na rede social Um número incontrolável de pessoas Vai ver aquilo Vai ter acesso àquilo E assim a gente vai formando a nossa imagem Para as pessoas públicas Aí alguém há de dizer Não, mas quem me conhece sabe que eu não sou assim Sim, mas nem todo mundo que interage com você Ele conhece Muitas pessoas podem buscar subsídios nas redes sociais Então tem sido comum, por exemplo, os departamentos de pessoal Os RH Procurarem nas redes sociais Quem são os meus amigos Para saber se eu sou ou não sou Uma pessoa que tenha um perfil ideal para aquela vaga Eu sou uma pessoa Que falo sobre o que nas redes sociais Quais as ideias que eu exponho Eu sou uma pessoa que sou, por exemplo, inclinado a praticar bullying Eu sou uma pessoa inclinado às atividades individuais Ou eu sou uma pessoa inclinada às atividades coletivas Sou uma pessoa voluntariosa Isso tudo o RH pode capturar a partir das redes sociais E sem nenhuma invasão de privacidade Porque a partir do momento que eu exponho isso para uma rede pública Evidentemente eu não estou pretendendo privacidade Não posso proibir ninguém de fazer essa pesquisa Quer dizer então que uma empresa pode justificar a não contratação, por exemplo De uma pessoa que está se candidatando a uma vaga Por conta de uma postagem em um perfil, em uma rede social Exato Na verdade, ninguém é obrigado a contratar ninguém A empresa tem um perfil que é próprio dela e que pode mudar E ela só vai buscar um candidato que se adeque àquele perfil Lógico que dentro da disponibilidade que ela tem Então ela não precisa em princípio nem justificar uma reprovação Numa análise de candidato Mas se isso for muito importante para o candidato Até para se corrigir, às vezes A empresa pode sim utilizar a imagem Eu vou dar um exemplo Vamos dizer que aquele candidato Ele é uma pessoa ou aquela candidata É uma pessoa que nas redes sociais se mostra uma pessoa muito tímida Uma pessoa muito quieta Uma pessoa que não tem opinião formada sobre nada E eu preciso de uma pessoa com iniciativa para aquela vaga Obviamente a pessoa não vai ter o perfil que a minha empresa exige para aquela vaga Isso não é discriminação Isso é uma questão do perfil indicado para cada vaga ou para cada empresa A cultura da empresa E não há nenhuma contraindicação ou nenhuma ilegalidade nesse tipo de procedimento No caso de alguém que já trabalha na empresa Essa pessoa pode ter o seu perfil observado, por exemplo, pelo departamento de RH Para checar a conduta dessa pessoa E isso pode ser justificativa para uma possível demissão, por exemplo? É, aqueles que já trabalham na empresa A empresa não é obrigada a mantê-los trabalhando O vínculo pode se desfazer Inclusive sem justa causa A empresa não precisa ter um motivo para dispensar o empregado Ela simplesmente não tem mais interesse de permanecer com ele Vamos supor que a minha empresa tenha um empregado que se mostre absolutamente eficiente Que se mostre absolutamente competente Mas que nas redes sociais apresente um perfil diferente Apresente um perfil voltado, por exemplo, à desonestidade Faça apologia ao crime Diga que nas redes sociais lá, expressando a sua opinião Coisas que vão contrário ao pensamento da empresa A empresa não é obrigada a permanecer com esse empregado Só porque ele já está contratado Até porque os empregados, onde eles estiverem, eles vão representar a empresa Então é importante para a empresa Que o empregado tenha uma vida saudável, tenha uma família bem constituída E seja uma pessoa honesta Porque ele vai ter a cara da empresa E onde ele for, ele leva a marca da empresa Então, isto pode acontecer sim E pode vir a justificar um rompimento no contrato de trabalho Como pode o inverso? O empregado pode achar Não, esta empresa está indo por um caminho Que eu acho que não é o caminho correto Esta empresa está envolvida com corrupção Com compra de políticos O que tem sido, infelizmente, muito comum no Brasil Com as operações aí deslanchadas pela própria Polícia Federal Justiça Federal, Ministério Público Federal, etc E o empregado pode dizer Não quero trabalhar nessa empresa Eu não quero a minha imagem associada a esse tipo de ilegalidade A este tipo de desonestidade E ele pode fazer uma rescisão indireta Que é a justa causa Ela é semelhante a uma justa causa Só que o inverso É o empregado que diz que não tem mais interesse em trabalhar na empresa Agora, doutor Paulo, e pessoas que sofrem com bullying pela internet Como é que as pessoas devem recorrer a esse tipo de atitude? A gente viu recentemente, no final do ano passado Uma moça, por exemplo, do município de Altamira Aqui mesmo, no estado do Pará Que sofreu discriminação racial pela internet Com postagens na sua página, na rede social Então como é que a pessoa pode se defender disso? É crime no Brasil? O bullying, em regra, ele é uma atividade criminosa Não ele em si, mas dependendo do seu conteúdo E aí, no caso, por exemplo, o crime foi de discriminação racial Este crime, inclusive, é imprescritível no Brasil e inafiançável É um crime considerado de altíssima gravidade Ora, buscam os meliantes meios que facilitem a sua ocultação Que facilitem o seu anonimato E daí que vem a necessidade ou a facilidade de praticar o bullying via internet Evidentemente que o estado tem que responder a isso E hoje, as polícias civis, principalmente Já estão muito equipadas para fazer investigações dessa natureza Investigações de crimes praticados pela internet Assim como esses meliantes se acham muito espertos e muito competentes O estado também tem servidores da mais alta qualidade E que conseguem, em regra, rastrear essas comunicações Identificando os seus responsáveis Então, quem sofre bullying, quem sofre qualquer tipo de crime Assédio pela internet Quem tem seu dinheiro roubado por senhas de contas bancárias, etc Deve buscar a polícia civil Porque a polícia civil, principalmente, especificamente a do Pará Tem chegado a resultados muito bons Um pessoal muito competente Aliás, a equipe de apoio da nossa polícia civil Equipe de apoio do Centro de Perícias Científicas É de alta respeitabilidade em caráter nacional Então, a gente deve confiar e deve buscar, sim, a apuração Porque, certamente, ela trará o acusado para que responda o processo É preciso ter cuidado, até mesmo, com algumas brincadeiras Que são de ordens mais íntimas, inclusive Entre pessoas que são próximas na internet Que podem ser utilizadas por outras pessoas Sem dúvida A gente tem que ter noção que a internet não é um espaço de intimidade Nem de privacidade É um espaço público A internet é o meio da rua Então, a regra é Só faça na internet aquilo que você faria no meio da rua Só fale na internet o que você se permitiria falar no meio da rua Só pratique ações na internet Que você se permitiria agir no meio da rua O que for de intimidade, de privacidade O que for mais próximo Às vezes, até uma brincadeira carinhosa Às vezes, um apelido carinhoso Deve ser mantido dentro do ambiente de privacidade E dentro do ambiente de mais intimidade Jamais exposto ao público Porque pode dar margem A confusões, interpretações, dúbias E muitas situações desagradáveis Tá certo Muito obrigada, doutor Paulo Pela sua participação aqui conosco Como sempre, a você de casa O telefone é o 4006-9211 Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas E você pode enviar perguntas Para o advogado Paulo Barradas Pelo WhatsApp 988-14-1491 A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará Extinguiu a tarifa de ônibus Reduzida aos domingos e feriados Carolina Guimarães tem mais informações A tarifa foi criada em 2011 E fixava um valor de R$ 1,30 Nas passagens pagas aos domingos Agora essa tarifa não existe mais E as pessoas precisam pagar o valor normal da passagem Que é R$ 2,25 Os empresários alegavam que a tarifa fixa Dificultava as reformas na frota Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Os enfermeiros, auxiliares e técnicos de Rio Branco, no Acre Encerraram a greve que já durava oito dias Após terem 88% das suas pautas específicas atendidas De acordo com o Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Acre A categoria foi atendida em 100% na isonomia de gratificação do Programa de Saúde da Família A primeira parcela da bonificação deve ser paga em janeiro de 2016 E a segunda em dezembro Um ganho real de R$ 1.300 Equiparando o benefício com o já recebido por médicos e dentistas Um trabalho de manutenção no complexo do Lago Bolônia Gerou a falta de abastecimento de água em diversos bairros de Belém A previsão para o retorno seria no domingo Porém, um curto circuito na estação adiou novamente a distribuição da água na Grande Belém Um fato que marcou os dias em que a população esteve sem o serviço Foi a solidariedade de pessoas que possuíam em suas residências outras fontes alternativas de água Com a falta de água que afeta vários bairros de Belém desde o último dia 5 A população conta com a solidariedade dos vizinhos que possuem poços artesianos A movimentação é constante durante todo o dia No bairro da Terra Firme, os moradores montaram um sistema de encanação Que leva a água do poço até a rua E a população aproveita para encher os garrafões de água Dona Ocineia tem poço em sua residência E disponibiliza a água para os moradores Porque a gente é carente também, já precisou também muitas vezes de água Hoje em dia a gente tem, a gente tem que ajudar as pessoas Maria do Socorro também ajuda a população do jeito que pode Devido ao sufoco que as pessoas estão passando As pessoas sem água não conseguem ficar sem água Sem tomar um banho, sem dar banho nas crianças, lavar uma louça É muito sufoco, eu entendo E eu procuro ajudar da melhor maneira possível A doação começa às 8 horas da manhã E segue até às 21 horas Quando muitos moradores chegam do trabalho Quem é beneficiado com ajuda se sente feliz com a atitude É uma coisa que agrada a Deus, fazer o bem E muitas pessoas têm, graças a Deus, se beneficiado da água Com certeza, solidariedade é muito importante E se cada um de nós tivermos essa consciência Nós viveremos um pouco melhor, sem depender totalmente do serviço público E segundo a assessoria de comunicação da Companhia de Saneamento do Pará O abastecimento de água já foi restabelecido em quase todos os bairros da região metropolitana As exceções são parte dos bairros da Marambaia, em Belém E da Cidade Nova, em Ananindeua O bairro da Guanabara, em Ananindeua, ainda está sem água A previsão da companhia é de que até o fim da tarde de hoje O serviço seja completamente retomado E você acompanha ainda nesta edição as implicações sociais da redução da maioridade penal Belém recebe a visita de descendentes do pesquisador Emílio Guilde Voltamos com o Nazaré Notícias falando da redução da maioridade penal Que está no Congresso Nacional desde 1993 No início deste mês, os deputados federais aprovaram em primeiro turno A redução de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos Com exceção do tráfico de drogas Nesta reportagem, vamos conhecer as implicações sociais dessa decisão A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados Aprovou a proposta de emenda constitucional 171 Que tem a finalidade de fazer a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos Foram 323 votos contra 155 e duas abstenções A proposta divide opiniões Eu sou contra porque eu acho que não vai resolver o problema A gente percebe que o inchaço nas cadeias é imenso Não tem como suportar essa grande quantidade de pessoas que irão provavelmente ser presas Isso é um favor porque esses menores estão fazendo piores coisas Tem muita gente sofrendo Inclusive pai de família E a gente não pode nem sair na rua porque esses menores fazem piores coisas Mais do que os adultos Esta nova proposta vem caminhando desde 1993 E o novo contexto social fez a PEC voltar à tona Houve um período em que a PEC ficou engavetada Porque achavam que o que a lei estabeleceu Que seria a proteção integral da criança e do adolescente Fosse realizada de fato, fosse efetivada de fato E que decorrente disso nós teríamos uma melhora nas condições de vida Na condição do trato e do cuidar da criança e do adolescente no Brasil O que a gente efetivamente hoje não vê, não percebe A PEC ainda não foi aprovada Pois passará por mais uma votação no Senado A primeira votação ocorreu na Câmara Nós ainda teremos uma segunda votação na Câmara Só que para que essa segunda votação ocorra É preciso passar cinco sessões na Câmara E após essas cinco sessões ela pode retornar à pauta Para ser votada a segunda vez Se for novamente vitoriosa a votação a favor da redução A ela é encaminhada para o Senado Que também ocorrerão duas votações lá Para aprovação ou não da proposta Lembrando que houve uma primeira votação Que foi rejeitada a proposta Mas que aí houve uma manobra regimental na Câmara Para que ela fosse votada novamente E a gente sabe, tem informação Que alguns partidos pretendem ingressar na STF Para evitar que a votação prossiga A segunda votação na Câmara Por entenderem que houve uma inconstitucionalidade na aprovação Vamos aguardar para ver como é que a coisa se desenrola A respeito desse recurso A ordem dos advogados do Brasil é contra a PEC 171 As leis precisam ser efetivadas na sua plenitude Para que daí sim a gente possa fazer a crítica E dizer, olha, essa lei não funcionou nesse aspecto Esta não funcionou nesse outro aspecto E nós precisamos melhorar Nós não temos essa avaliação porque a lei não é implementada Então como é que nós não temos uma lei implementada E vamos propor uma nova, uma diferente Aí é impossível concordar E essa é a posição da OAB Não concorda com a PEC de forma alguma E luta pela efetivação dos direitos Que estão garantidos na Constituição, no ECA e no Sinase Os movimentos sociais que defendem crianças e adolescentes Também são contra esta proposta Precisamos sim nos indignar Com todo o índice de violência que hoje a sociedade brasileira sofre Só que o superamento da violência Não se dará jamais com a diminuição da maioridade penal Este que é o alvo errado Acho que deveríamos sim nos indignar Na ausência do poder público Na implementação de políticas públicas Que de fato sejam inclusivas Incluam as crianças e os jovens Na garantia dos direitos Para que eles são chamados a exercer como cidadãos Atuantes do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Defendem a ideia de que a redução da maioridade penal E a sua punição são desnecessárias Nós não podemos admitir que a sociedade se deixe manipular Manipular por grupos poderosos Por uma parte significativa da mídia Que faz com que quando um jovem, um adolescente Comete um crime bárbaro E nós somos absolutamente contra os crimes Seja lá que crimes forem Ela apela a emoção e a comoção nacional Então, de um caso específico De alguns casos específicos Fazem uma generalidade E aí, fica imbuída a população Por essa ideia da impunidade O que é uma grande falácia Segundo o padre Bruno Caso a lei seja aprovada A luta continuará Se porventura isso for aprovado Nós como sociedade organizada Sempre lutaremos para que esses jovens Tenham os seus direitos garantidos Todos os jovens Todos Então, acho que isso que nós devemos pregar e atuar Engajados na garantia dos direitos do cidadão Na garantia dos direitos humanos Colocando como centralidade a dignidade do ser humano E a solidariedade Nós não queremos jamais uma sociedade vingativa Nós lutaremos sempre pela justiça E pela dignidade do ser humano E agora continuaremos com a segunda parte da entrevista Com o jornalista e escritor Lúcio Flávio Pinto Sobre o seu livro O Fim da Amazônia Desmatamento e Grilagem A publicação traduz 40 anos de registros valiosos Resultado de um trabalho jornalístico e de pesquisa Você aborda esses temas ao longo desses cerca de 40 artigos Para que a gente possa entender Como foi o processo de produção desse livro A seleção desses artigos A discussão sobre eles A montagem de tudo isso Dois anos atrás A professora Rosa Azevedo Que dirige o projeto Cartografia Social da Amazônia Que é um projeto maravilhoso De ligação com o interior da Amazônia Aproveitando o conhecimento tradicional Ela me propôs justamente isso Que eu ficasse um ano Ligado à cartografia E para produzir no final um livro Então eu tive um tempo Claro que eu continuei a fazer todas as outras minhas atividades Para que selecionar E pegar alguns momentos desse processo Que levou do menos de 1% do desmatamento da Amazônia Para 35% É um momento em que Os momentos em que esse processo Foi fundamental Ele seguiu numa lógica Que hoje a gente fica pensando Tem 750 mil km² Já modificado na Amazônia Por que não se usa Essa área Que é 3 vezes Um estado Que é responsável Com 40% do PIB Por que cada novo ano Tem que queimar mais Desmatar mais Floresta nativa Floresta primitiva Essa floresta fantástica Que levou milênios Para se consolidar Por que não usa isso? Por que tem que expandir a fronteira Destruindo floresta Colocando abaixo árvores De 40, 50 metros De 400, 500 anos Para formar pasto para gado Então é uma pergunta Que se renova a cada ano As pessoas dizem assim Não, mas olha Reduziu 80% o desmatamento Tudo bem Reduziu Mas o acumulado Não se deve colocar Os 80% Sobre o valor total E sim sobre o valor total Menos alterado Então a cada ano Como cresce o valor alterado Acumulado O índice percentual Mesmo caindo Já é um crime de lesa Pátria e lesa humanidade Porque ele contraria Tudo o que o homem sabe Sobre a importância Da floresta Inclusive agora Que as emissões De televisão Nacionais Elas todos os dias Elas mostram gráficos Das chuvas Que vem da Amazônia E que atingem O sul e o sudeste Se não fosse A floresta amazônica A região sul e sudeste Do Brasil Mais a Argentina E o Uruguai Onde está 40% Do PIB Da América do Sul Essa região seria um deserto Todos os desertos Estão na mesma faixa Por que ela não é deserto? Por causa da floresta amazônica Então a Amazônia A floresta amazônica Presta um serviço ecológico De valor inestimável Mas não é valor inestimável Sentimental, poético É contábil mesmo É valor econômico E por que a gente não protege? Porque a gente não tem consciência Desse processo Agora todo mundo já fala Em rios voadores E o que vai ser preciso Para manter os rios voadores Em circulação no Brasil? Na contramão da busca Por uma alimentação saudável Uma nova pesquisa Do Diese Pará Revela que A alimentação do Belenense Teve o maior aumento Do país A alimentação do Belenense Ficou mais cara Pelo sexto mês consecutivo Segundo o Diese O aumento no mês de junho Em relação a maio Foi de mais de 5% O maior aumento Entre as 18 capitais brasileiras Pesquisadas pelo órgão Além de Belen Que liderou o aumento Manaus e João Pessoa Também tiveram alta de preços Entre os alimentos Que mais tiveram alta Está o Tomás Com 14% de aumento Seguido da farinha de mandioca Que aumentou mais de 7,5% E a carne bovina Que teve um aumento De 3,6% Entre os meses de janeiro e junho O reajuste da cesta básica Já chega a 15,8% E agora você acompanha A previsão do tempo Para amanhã na Amazônia Em Óbidos, no Pará Quinta-feira será encoberta Com possibilidades de chuva forte A temperatura mínima é de 24 graus E a máxima de 35 Em Santa Maria do Pará O tempo ficará aberto Sem previsões de chuva A temperatura mínima prevista É de 22 graus E a máxima de 34 Em Rio Branco, no Acre O dia será parcialmente nublado Com chuva passageira A temperatura mínima será de 29 graus E a máxima de 31 E agora nós vamos falar Sobre colônias de férias A Fundação Propaz Criou um programa Com diferentes atividades Para crianças e adolescentes Tamila Almeida Tem mais informações Serão realizadas Várias atividades lúdicas Que envolvem esporte Arte, cultura e lazer As atividades acontecem Unidades integradas do Propaz Em Ananindeua Nos bairros do Distrito Industrial Iico e Guajará E aqui em Belém Nos bairros da Terra Firme E também do Guamá As atividades são para crianças E adolescentes de 9 a 14 anos As inscrições vão até Este final de semana Em uma das unidades Mais próximas de sua residência A criança ou adolescente Deve estar acompanhada Do responsável E munida do comprovante De residência Tamila Almeida Para o Nazaré Notícias Nesta terça-feira Belém recebeu Uma visita ilustre A Bisneta e o Tatara Neto Do pesquisador Emílio Guilde Conheceram o legado Do zoologo suíço Que deixou grandes contribuições Não só para o estado do Pará Mas para o conhecimento Científico do mundo Uma visita descontraída E cheia de informações Sandro e Rodrigo Bisneta e Tatara Neto Do zoologo Emílio Guilde Trouxeram fotos de família E conheceram o legado Deixado por esta figura Importante para o estado do Pará Eu sou metade disso daí Certo? 100 anos São 150 anos Que tem o museu Vai fazer 150 anos Faltou oportunidade De vir antes E agora nesse momento O meu filho Também está estudando biologia Dentro dos Guilde É a primeira vez Que isso acontece Então eu acho que É mais por esse motivo também De ele vir para conhecer Parte dessa história Aquilo que eu não tive oportunidade Quando menina Quando criança Quando moça Eu acho que eu estou dando Esta oportunidade para ele A visita foi motivada Pelo filho de Sandra O Rodrigo Ele estuda para ser biólogo E vê aqui A possibilidade de uma formação Rica em conhecimento Você tem mais noção De como é a realidade Do que quando está Só no papel Ali morando em São Paulo É bem difícil de ver Realmente como são as coisas Mas em biologia A gente vê no papel Mas não vê como é realmente Estando aqui É bem mais bonito Para o museu A visita assume Grande importância E diante do interesse Do tataraneto De Emílio Guilde É possível estreitar Esse laço A gente com grande prazer Recebe aqui A Sandra E o filho dela Rodrigo Em que a gente Tem essa possibilidade Do reencontro Ela nunca esteve em Belém Eles nunca tiveram A oportunidade De conhecer A instituição Que se tornou A grande instituição Herança Do bisavô dela E é também Uma possibilidade De resgate Resgate No sentido De que o filho Da Sandra Está procurando Um lugar Para onde Se radicar E onde estudar Talvez Seja aqui Se ele conseguir Passar Em um dos programas Que a gente tem A nível de pós-graduação A gente espera que isso Ele consiga cumprir Os estudos dele Lá em São Paulo E efetivamente Venha para cá Para poder continuar Essa história E essas foram As notícias de hoje Para dar sugestões De reportagens Ligue para a central De atendimento No número 40-06-9211 Ou envie mensagens Pelo WhatsApp 988-14-1491 Se você quiser rever Nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse A nossa página No Facebook Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos Amanhã Na próxima edição Até lá Tchau 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 Tchau